A equipe que faz o baile balançar é a FAP, mano Falo que eu venho alertar, só mesmo vendo pra crer Quem não vive pra servir, não serve para viver Porque no mundo do crime ganha respeito e poder Faz o final desse filme, tô cansado de ver Meliferia é meu grau, pra quem tem conceito forte Pra todo mundo do mal, violenta, conta pra sorte O que os olhos vão ver, o nosso coração não sente Por isso que a sociedade anda sempre contente Tá na revolta, tá a vida querendo lançar os panos Não é preciso ser inteligente pra ver o que acontece com os manos Maluco, nada é voltar, a molecada começa a roubar De menor vai para lá nascer bem, de maior vai para lá no da carne É orosa e violenta, já tô te ligando a fita Pra tu ficar por dentro e não perder a vida É só lazer, tu tá ligado e tá bolado só pra variar Terrorista de salão Pikachu, melhor amigo não contrariar É orosa e violenta, já tô te ligando a fita Pra tu ficar por dentro e não perder a vida É só lazer, tu tá ligado e tá bolado só pra variar Terrorista de salão Pikachu, melhor amigo não contrariar Só pra variar a net, maluco legalizou Eu tô em pé, sem cair, tô deitado, sem dormir Preparado, sem fazer curso, eu sou o galo MC Eu sou daqueles que antes me solte o que mal acompanhado Se não faz tua cara, não atrase meu lado E se vendo o que você tá dizendo, só não bater com a língua nos dentes Tá desnove, cago e salou, carrego os dentes Ande sempre pelo caminho certo, não queira ser mais do que ninguém Tá desnove muito magnificado no chão, por querer ser grande também Toma dinheiro e poder, claro que todo mundo tá te olhando Tá como diz o ditado, quem vai pela cabeça dos outros é piolho É orosa e violenta, já tô te ligando a fita Pra tu ficar por dentro e não perder a vida É só lazer, tu tá ligado e tá bolado só pra variar Terrorista de salão Pikachu, melhor amigo não contrariar É orosa e violenta, já tô te ligando a fita Pra tu ficar por dentro e não perder a vida É só lazer, tu tá ligado e tá bolado só pra variar Terrorista de salão Pikachu, melhor amigo não contrariar É a FAP Mané É a FAP Mané